Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês que falo com vocês, é o Robc. Galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo do The Last of Us Parte 2. Vamos continuar aqui de onde a gente parou no último vídeo. A gente tem que entrar na aguinha aqui fria. Eu acho que a gente tem que ir ali pela água, mas eu vou dar uma andada aqui para ver se tem itens, certo? Não deve ter, né? Mas... Estarado. Olhar. Opa. Ah, não. Tem coisa aqui no carro? Não. Dá para abrir aqui a ambulância? Não. Tá, tem que voltar para a água. Vamos lá. Opa. Você encontrou ela ainda? Poxa. Ok, não ninguém está olhando. Aapa na área, só para que ela ainda está aqui. Eu não estou feliz por ela. Não é, poxa. Vamos lá. Vamos lá no caminho. Escapar. O que o que estão falando? Eu não preciso digitar não, eu sei que eu tenho que mergulhar, meu filho, queria ver se tinha mais alguma coisa aqui, ó. Ah, não tem nada ali, não? Vamos ver. Ah, eu precisei que tinha alguma coisa aqui. Ué, entendi. Ah, caraca. Vontar de espirrar, galera. Vamos lá. Aqui, ó. Eu juro que era aqui. Tá pra subir aqui? Eu não vou pegar dica não, galera. Tô perdido. Ice. Tentar achar aqui. Ah, tá aqui, ó. Ah, aqui é o Ketsune que apareceu no... A gente vai controlar a japonesinha jogando um... Um PSP, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Não, não é? Não. Beleza. Easy. Easy. Do you know a girl named Nora? Sure, yeah. Where is she? In the hospital. Where in the hospital? Yeah, they're... they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Fuck! That was dumb. Eita, galera. O que ela tá jogando aqui que eu não sei. Tá cheio de papel. Tô cheio de tudo, velho. Tá pegando uma flechinha, né? Aqui. Ah, tô cheio de bagulho? Vamos fazer mais flash. Cês já viram, né, galera? Vai ter vários enemies aqui. O que teria esse caminho aqui? Não sei. Vamos lá. Eu posso pegar o... ah, não. É um paninho. O paninho não tem nada pra fazer, né? Tinha alguma munição pesada aqui? Era de rifle? Já tá indo pra baixo. Basta ir. Tinha uma gravidade. Tinha uma gravidade aqui que eu não sei. Não sei se eu não sei se o vírus que eu não sei. Pera aí que eu não sei. Tá pegando pra baixo, né? Não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei. Ok, nós conseguimos o trabalho. Eu acredito que você também. Não, isso não é verdade. Eu te digo, cara. Um soldado de data. Isso faz essas mudanças muito mais fácil. Claro. Eu mantenho isso em mente. Caramba. Parece que os carros estão ficando mais perto. Talvez esse é o nosso cara que executa essas coisas. Ei. Você ouviu por que todos estamos nos chamando para o F.O.B.? Eu já ouviu que Isaac quer nos retornarmos todos os territórios. Eu já ouviu que ele pode levar a luta para eles. Não, não. Ah! Cris! Nós estamos nos atacando! Vá para essa direção! Nós temos companhia! Vamos lá. Veja o todo o corte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não há nada aqui! Tem cachorro, fodeu! Cora! Corre! Peraí! 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 Tá. Posso descer aqui e tentar pegar eles na surdina ali. Acho que ali embaixo não tem mais ninguém. Acho que eu matei o cachorrinho né, deixei o pé da boba. Nossa, cara, tive que ser muito ágil ali né. Onde estão as escadas? Exatamente, cadeiras e escadas. Nossa, essa pessoa aqui perdeu totalmente o corpo. Posso pegar de volta minha bomba? Já vi, já vi, já vi, já vi. Tem cara ali, tem cara ali. Ali tem dois, estou vendo dois. Tem vários bagulho para lutear ali. Vamos ver se eu tento acertar o cara que vem ali. Aqui, olha. Aqui acho que não vem mais ninguém. Nossa, vários pedaços de carne, olha aí. Nossa, vários pedaços de carne, olha aí. Aqui parece que só tem um cara, então acho que eu vou tentar ir ali. Aqui. Acho que eu vou galera. Aqui acho que só tem um cara só. Aqui embaixo. Aqui. Aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o cara, velho? O cara deve ter ido para lá, só porque eu venho para cá, filho da mãe. Não, ali, ali. Ah, ele foi para lá. Ah, os caras dão uma volta ali, tá. Ah, o cara. Ah, o cara deve ter ido. 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 Ah, o cara deve ter ido Eu não sei se é outra pessoa que vem para cá. Dá só um minutinho para ver se vai vir mais alguém para cá. Se vier, aí beleza. Se não... Tem muito item ainda. Olha o tanto de lugar que eu tenho para explorar. Bom, aqui eu só lembro de ter um. Aqui eu não sei se tem um, vai para lá e depois volta. E ali tinham dois. Talvez tenha um mais, né? Vamos ver se precisar eu subo ali na torre de novo aqui, ó. Vamos precisar. Tá, eu vou descer aqui. Vou pegar a flechinha aqui. Estou no olho do cara, coitado. Estou no olho do cara. Tá, eu vou tentar dar uma ida lá fora, galera Quero ver se consigo lutear Vou querer um pedaço de pau Vários suplementos, viado Ah, mano, compensou sim vir pra cá, hein Eu acho que vou fazer o seguinte, galera Vamos fazer uma vidinha aqui Usar uma vidinha Vamos fazer um pedaço de pau Caraca, mano, tem muito lugar, vei. Caraca, cara, 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 cara. Caraca, cara, cara. Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca. Caraca, cara. 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 Dá para subir aqui? Não. Tem mais alguém aqui? E a última foi minha flecha. Está aqui. 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 Estou tentando ver se tem algum item aqui, galera. está aqui. está aqui. Estou tentando ver se tem algum item aqui. Estou tentando ver se tem algum item aqui. Estou tentando ver se tem algum item aqui. está aqui. Estou tentando ver se tem algum item aqui, para ver se tem algum item aqui desse item aqui. Amém. Ah, cara. Ah, cara. Finalmente vai passar. Tá, tem mais... Três pessoas, eu acho, ali. Minha flechinha foi pro saco, né? Corre, corre, corre. Tá, os caras não vêm pra cá. Beleza. Nossa, tá escuro pra caralho. Eu posso usar a minha câmera, né? É. Tá... Todos os acertarem. Tô com o cara. 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 Eu encontrei ele! Droga. Merda. Ok. Ai, caraca, velho. Galera, acho que eu vou fazer o seguinte. Então, o cara veio pra cá, beleza. Já que se ele vier, faço eu pegar ele. Vou pegar esse viado aqui. Eu podia... Dar um pouquinho mais rápido agachado, né? E aí? 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 Abaixa aí, me guio. Galera, vou fazer o seguinte, acho que já passou bastante tempo aí, eu vou encostar aqui, vou finalizar o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham curtido, se você curtiu o vídeo, não perde o próximo vídeo que a gente vai finalizar essa bagaça aqui, hein, beleza? Valeu, gente, beijo, eu fui, tchau.